O Neymar, o Neymar, o Neymar, o Neymar Quero pedir desculpa, me retratar do que eu falei Léo Dias contou mentira, eu acreditei, desculparei A Bruna não tomou chifre, eu que causei discórdia Quem tava na putaria, não era o Neymar, era o sósia Então, opa, vem, ó Cancela o chifre, isso é mentira do Léo Dias Cancela o chifre, isso é mentira do Léo Dias Neymar não tá perdido e nem vai pra putaria Confia, 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 confia Cancela o chifre, isso é mentira do Léo Dias Cancela o chifre, isso é mentira do Léo Dias Neymar não tá perdido e nem vai pra putaria Menino Ney é santo, confia, confia Menino Ney é santo Cancela o chifre, isso é mentira do Léo Dias Cancela o chifre, isso é mentira do Léo Dias Sabe por quê? Neymar nem tá perdido e nem vai pra putaria Neymar não tá perdido Neymar, Neymar, Neymar é santo Confia, confia Menino Ney é santo Confia, confia Menino Ney é santo Aê! Cancela o chifre, isso é mentira do Léo Dias Cancela o chifre, isso é mentira do Léo Dias Neymar não tá perdido Neymar não tá perdido e nem vai pra putaria É putaria, é putaria Putaria, 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 putaria Neymar não tá perdido e nem vai pra putaria Menino Ney é santo Confia, confia Menino Ney é santo Confia, confia Neymar não tá perdido e nem vai pra putaria Neymar não tá perdido e nem vai pra putaria Putaria, é putaria Neymar não tá perdido e nem vai pra putaria Otaria, otaria Neymar, Neymar 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 gosta, tem que ser assim, garoto Tem que ser colocando a bola na cadeira No aniversário Por causa deles Responde fia da bola na cadeira deles